Já está em vigor a lei que permite que os agricultores que vivem em assentamentos rurais façam a emissão do talão de notas fiscais do produtor. A lei dá mais oportunidades para que eles comercializem sua produção aqui no Estado. Basta ele se inscrever no cadastro de produtor primário apresentando a documentação necessária. O registro não caracteriza direito de posse ou propriedade dos imóveis informados no cadastramento.